Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu sei o vídeo está demorando para sair, eu tive um compromisso e fiquei também duas horas sem internet basicamente, ela voltou agora às 19 horas desse dia 27, então peço perdão para vocês, mas ficou um pouquinho fora do meu alcance, eu já estava quase para gravar aqui no celular mesmo, andar pelo 5G, o arquivo bruto, mas deu certo, a internet voltou e agora estou gravando. Lembrando todos nossos parceiros, você tem a Paddock BR com as melhores camisetas 100% algodão, não encolhem para vocês aí, cupom Ressaca F1 e Ressaca Motor e tem também a Instant Gaming para vocês, com os melhores jogos e gift cards vocês podem adquirir pelo link aí na descrição, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Então vamos lá, a grande notícia do dia é obviamente a substituição do Logan Sargent pelo cola pinto e pegou todo mundo de surpresa na verdade né, porque todo mundo já esperava que fosse substituído, que o Sargent saísse, porém não que o cola pinto ia entrar. E pensando bem agora essa frase não ficou muito legal, mas enfim, vamos lá. Começando pelo caso Logan Sargent. Não é surpresa, nós falamos sobre isso aqui no canal recentemente, que ele estava sendo já aí muito provavelmente preterido pela Williams ainda antes de Monza e foi o que aconteceu, então aqueles rumores eram verdadeiros, nós vimos essa confirmação hoje e o Sargent você não tem como defender, ele é tipo um Latifi só que americano, o cara bate com frequência, erra, é muito lento, fica muito atrás do companheiro de equipe, não tem como ficar defendendo o Logan Sargent, essa é a verdade, nós não conseguimos nenhum argumento plausível para você manter o Sargent, inclusive eu até cheguei a citar aqui no canal em determinado momento que não ficaria surpreso se a Williams antes mesmo de voltar voltar das férias já tivesse substituído o Sargent, até citei a possibilidade do Antonelli, que faria sentido, seria bom para a Mercedes treinar o Antonelli e também a Williams dificilmente vai ter um piloto pior que o Sargent, então nesse caso eu esperava que fosse já antes do grande prêmio da Holanda. Esperaram o grande prêmio da Holanda, o Sargent não se ajudou muito e o que nós vimos é uma substituição bem surpreendente, então a saída do Sargent não surpreende, mas a entrada do reserva aí do piloto da academia da Williams é que pegou todo mundo de surpresa. Como bem sabemos, os pilotos que estavam sendo cogitados para essa vaga, na verdade eram Lawson e Mick Schumacher, muito provavelmente. O Lawson, inclusive, ficou perto dessa vaga porque o próprio Hamilton Marco deu entrevista falando sobre o assunto, então estava tendo ali uma negociação, a Red Bull tinha os seus pontos a serem considerados na contratação nesse empréstimo de um semestre do Lawson, só que pelo visto não chegaram a um acordo. O Cola Pinto não era a primeira opção da Williams e isso está muito claro. A primeira opção era algum piloto que já tem experiência na Fórmula 1, Mick Schumacher, Lawson, então a Williams estava buscando um outro perfil de piloto. A partir do momento em que essas duas opções não deram certo, não sabemos necessariamente se eles foram atrás do Mick Schumacher, não sabemos se tentaram o Mick Schumacher, mas a partir do momento em que essas opções já não eram mais viáveis, a Williams poderia ir para um outro leque de opções e aí você teria o Antonelli, como citei, ou você teria também, quem sabe, o Bortoleto, enfim, você poderia colocar outros pilotos. Eu estou falando Bortoleto aqui porque eu sei que vocês vão comentar, né, Drogovic, enfim, eu sei que vocês vão comentar porque são pilotos que estão no mercado, isso é um fato, então eles poderiam colocar quaisquer outros pilotos aí nessa brincadeira. Só que não, decidiram pelo seu piloto da academia, o que surpreende porque o Cola Pinto em nenhum momento apareceu como sendo um candidato a essa vaga, você não via nenhum portal, nenhum jornalista, nada, falando sobre essa possibilidade do Cola Pinto, só que olhando pela ótica da academia de piloto faz sentido. dinheiro, a Williams pegar um cara que é da academia dela, que ela está injetando dinheiro, que ela está ajudando ali na base, então faz sentido trazer esse moleque para passar um semestre de experiência na Williams, já que ele sabe que não vai correr pela Williams ano que vem, a Williams já tem signs e Albon confirmados. Nessa brincadeira toda, o cenário da Williams passa a ser o seguinte, você tem o Alexander Albon, que é um piloto que tem o potencial de marcar pontos, de extrair o máximo do carro, etc, mas o Cola Pinto se torna uma grande incógnita. O Cola Pinto vai conseguir extrair o máximo do carro ou não? Ele vai conseguir, por exemplo, ter resultados muito mais expressivos que o do Logan Sargent? Essa passa a ser a grande pergunta para Williams. Eu acho que seria realmente muito melhor você ter um piloto mais experiente ou então, se não vai ser um piloto mais mais experiente, um jovem piloto com potencial maior para você maximizar as suas chances de pontos. Claro, o Cola Pinto pode chegar naquele carro e ter bons resultados. Claro, pode ser que ele marque pontos e aí todo mundo vai falar, olha só, acertaram e tudo mais. Beleza, pode acontecer, ele é um piloto que tem um bom retrospecto na base, não é tido como nenhum gênio, mas é tido como um bom piloto, é tido como um piloto que tem um potencial legal e que não necessariamente vai fazer feio na Fórmula 1. Só que você vai botar o cara que não está tão acostumado assim com a Fórmula 1, a Williams estava já fazendo um grande programa de testes para ele para o ano que vem, então ele seria, na verdade, um projeto lapidado para o ano que vem para ele começar esse treinamento da Fórmula 1, para quem sabe em 2026, 2027, chegar na Fórmula 1. Então a Williams está adiantando um planejamento e isso pode dar muito certo ou muito errado. Quando o cara é um gênio, é um prodígio, você justifica isso. É o caso do Verstappen, por exemplo, que chegou com 17 anos, o pessoal, ah, não sei o quê, talvez não dê certo, mas ele tinha o selinho de prodígio e acabou se pagando. Quando é um cara que não tem esse selo, você trazer cedo demais, você arriscar demais com esse cara, mesmo sendo numa equipe que a pressão não é tão grande, ainda assim não parece ser a melhor escolha. Então por mais que o Colapinto tenha uma boa carreira, tenha um bom currículo na categoria de base, nas categorias de base, melhor dizendo, a escolha da Williams me parece precipitada e hoje eu, Matheus, isso é minha opinião, eu não estou cravando, eu não estou dizendo que essa é a opinião dos jornalistas, eu estou falando que essa é a minha opinião. Eu, Matheus, escolheria um piloto mais experiente ou então um jovem piloto com mais potencial. Ao meu entender, a Williams não está necessariamente trocando seis por meia dúzia, mas seria um seis por sete, oito, ou seja, uma troca que talvez não faça tanta diferença assim para eles, a não ser que estejam contando apenas que o Colapinto não vai brigar por pontos, mas que não vai bater tanto o carro. Aí, ok, se você está pensando na economia das batidas, na economia dos reparos, então até faz sentido. O Colapinto talvez não seja um Sargent que a cada corrida vai ficar batendo no muro, rodando, acabando com a atualização, etc. Eu vi até, fazendo um parênteses, alguns comentários sobre o Albon, né, quando o Albon destruiu o carro que estava com atualizações e aí andou no carro do Sargent no domingo. O Albon é um caso à parte, por quê? Porque ele é o cara que entrega resultados para a equipe e ele não fica batendo todo o grande prêmio. Então faz sentido você dar o benefício ao Albon, você passar a mão na cabeça do Albon, porque é o cara que erra uma vez ou outra, mas ele te entrega muito mais do que erra. Então é uma proporção muito boa para a Williams. No caso do Sargent, ele entregava muito mais prejuízo do que pontos no campeonato. Aí já não faz mais sentido você manter o Logan Sargent e a Williams hoje, que está com um pouquinho mais de dinheiro, que está com uma situação financeira um pouquinho melhor do que há alguns anos, ela pode se dar ao luxo de abrir mão de um piloto pagante para ter um piloto de uma melhor qualidade, tanto é que vai ter o Sainz e vai ter o Albon no ano que vem. Então a escolha da Williams, se for falando tecnicamente, ao meu entender, ela é precipitada. Mas se você estiver falando apenas de uma economia para você ter recursos e focar talvez esses recursos todos no carro do Albon, aí eu já acho que faz sentido. Só o James Svallis para explicar para a gente o que eles estão querendo. Ou eles estão querendo só mesmo adiantar o treinamento do Cola Pinto. Eles querem, ó, a gente vai treinar esse moleque porque a gente já quer também ano que vem que ele esteja muito familiarizado com o carro de Fórmula 1 para adiantar todo o processo e em 2026 ou 2027 ele chegar já prontinho na Fórmula 1. É uma possibilidade. Você está treinando esse moleque. Mas não me parece que é bem isso. eles ficaram sem opções ou pelo menos não consideraram várias opções e tá claro que o Cola Pinto não era a primeira opção deles e por algum motivo não deu certo com Lawson, com Schumacher, talvez tenham tentado até outros pilotos e também não deram certo. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essa contratação do Cola Pinto e a saída do Sargent e me fala se você acredita que ele vai fazer uma boa exibição nesse segundo semestre. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!